E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser a melodia do hino ao fim dar o labor. E antes de tudo, é muito importante que vocês já saibam a escala de dó maior. Se você ainda não estudou a escala ou não conhece ela, eu vou estar deixando linkado aqui nos cards e aqui na descrição desse vídeo. Passa lá, dá uma estudada, decore bem as notas e depois você volta para esse vídeo para poder estar acompanhando. Um, dois, três, quatro. Dó, ré, mi. Ré, mi, fá. Mi, ré, mi. Dó, si, dó, ré. Ré, mi, fá. Mi, ré, mi. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Ré, mi, fá. Mi, ré, mi. Dó, si, dó, ré. Ré, mi, fá. Mi, ré, dó. Dó, 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 lá, fá, lá, dó. Fá, lá, dó. Fá, lá, dó, si, dó, lá, dó. Fá, lá, dó, ré. Mi, só, lá, dó. Fá, Lá, Bó, Si, Lá, Sol Mi, Sol, Lá, Sol Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó Então é isso galera, espero que tenham gostado Curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri